Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Real World e o Gabriel tá numa fria, né mano? O negócio foi louco aqui pra ele no primeiro episódio, ele conseguiu aí se estabelecer meio que aos trancos e barrancos, mas no final deu tudo certo, né? No final do episódio passado eu coloquei pra mudar o material pra esse lado aqui, mas não sei, mano, talvez... É, eu vou deixar aqui por enquanto, porque o que eu quero fazer? Qual é o meu próximo objetivo aqui? Esse aquecedor aqui sozinho, eu não sei quanto ele vai aguentar. Deixa eu mudar, deixa eu colocar mais uma bateria aqui pra dar uma segurada nessa energia. E ainda tem aço espalhado no mapa, tem uma quantidade até que razoável ainda de aço, mas tem muitas coisas que eu ainda preciso construir. Ainda tem que destruir isso aqui, isso aqui vai me dar mais aço e componentes. Deixa eu ver aqui o que eu posso aprontar. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou... Vou medir, fazer umas medições aqui. É, mobília, eu vou usar a lâmpada solar, né, por causa da... Da pesquisa. Só que eu acho que a quantidade de energia que eu vou produzir, talvez não vai ser suficiente, mas a lâmpada, eu pretendo ela usar mais ou menos aqui, ó. A lâmpada, eu pretendo usar ela mais ou menos aqui, nessa posição. Deixa eu até dar um... Desmarcar ela aqui pra ele não construir. É... No episódio passado deram dicas a respeito do solo, né, de esquentar só o lugar e o solo ia derreter e podia plantar no solo. Não funciona, tá no gelo marinho. Não tem jeito, tá? A camada aqui é sempre gelo, tá? É gelo e neve grossa, ó. Tá? Então, além de diminuir a velocidade, tá? Não derrete. Gente, você pode colocar a temperatura que fosse, pode pôr mil graus, não derrete o chão, tá? Não adianta. Então, sempre vai ter essa característica aqui no chão, a não ser que você faça um piso, né? Você fizer um piso de boa, mas no piso você também não pode plantar. É... Como vai ter essa posição aqui? Eu não quero gastar muito o meu aço, mas eu preciso, pelo menos, que a lâmpada ilumine pelo menos um quarto do que ela tem que iluminar. Né? Porque aí eu consigo diminuir o tamanho do local que ela tá iluminando, eu consigo diminuir também a quantidade de energia que eu preciso pra... Pra fazer... Pra fazer ela funcionar, né? Deixa eu ver aqui. Pra fazer o aquecedor aquecer, desculpa. A lâmpada não, a lâmpada ela gasta muito, tá? Essa lâmpada aqui. Eu acho que, inclusive, como eu tenho bastante comida ainda, eu acho que, na verdade, eu acho que eu deveria ir pro painel solar. Acho que eu deveria ir pro painel solar. Eu vou desmarcar aqui pra... Pra pegar as coisas, pra pegar as coisas no mapa. Só se eu precisar, eu vou atrás depois. E... Deixa eu ver se tem mais aqui pra cima. Tem um pouquinho aqui. Deixa eu ver se tem mais aqui. Não, não tem. Então o que eu vou fazer? Eu vou... Deixa eu construir essa lâmpada. Pera aí. Gabriel, construí a lâmpada. E vamos acelerar. Essa porta aqui. A invasão já. Tava demorando. Vamos ver o que tem de bom. Eles vão se preparar antes. Vasreika. O que ela tem de bom? Perfil. 12 com animais. Grande porcaria, né? Corpo a corpo, 8, hein? Hum, perigosa. Perigosa. Ela vai se preparar, então isso quer dizer que ela vai tomar umas queimaduras, né? Deixa eu acelerar aqui o jogo. Deixa eu esperar ela vir pra cima na hora que ela vier. Porque o Gabriel não... Ele tá de boa lá dentro. Toda a visar ali que ela tá vindo, eu... Ó, separou as coisas. Colocou tudo onde deveria. Opa! Ela veio. Vamos lá, Gabriel. Gabriel. O Gabriel, ele tem duas vantagens, né? A primeira é que ele não tava no frio. A temperatura tá menos 24. Então, provavelmente, ela nem pegou hipotermia. Foi o que eu imaginei. Ela nem pegou hipotermia porque a temperatura tá bem tranquila. E o Gabriel já tá tremendo. Tá com 15% já o Gabriel. Ele não pode ficar errando muito, não, mano. Vamos lá. Aí, Gabriel. Fica aí. Tiro na cabeça. Nossa, o Gabriel mandou muito bem. Nossa, acertou no olho o tiro, mano. God demais o Gabriel. Acertou no olho, mano. Um tiro no fígado, um tiro no olho. Eu preciso... Será que dá? Eu vou ter que fugir, né? Vou ter que correr. Hum, ele tomou a facada. Não era pra ele ter tomado a facada, mano. Onde pegou essa facada? Quer ver aqui? Carga psica seguro. 19%. Orelha direita. Cortou minha orelha direita? O quê? Filha da mãe. Tô sem orelha. Tiro. E corre. Tiro. E corre. Vai cair de dor, não? Dor severa. Vai cair sim. Quer ver? Cai, miserável. Morte em 3 horas e não caiu ainda. É que eu tô com medo de acertar mais um tiro e matar de uma vez. E eu acho que vai acontecer isso. Aê. Desvestir. solta aqui pra eu pegar as coisas. Nossa, deu trabalho. Obrigado. Muito obrigado, inclusive. Tava precisando. Forçar a vestir o casaco. Nossa, tá em 95% ainda. 76%. Eu acho que essa blusa de pano talvez seja um pouco pior que a minha, mas eu vou vestir mesmo assim. Vai pra dentro e se curar. Priorizar o tratamento, Gabriel. Não, peraí. É... Com medicina. Não, Gabriel. E no... Priorizar o tratamento. Tá certo aí. Aí, agora sim. Isso. Não pega em uma infecção, não, mano. Oh! Você tá maluco? Fecha, fecha e fecha. Come. Se quiser, vai pesquisar. Libera esse corpo aqui. Eu não posso deixar esses corpos aqui. Porque... Vai zoar a minha sanidade, né? Deixa eu pensar. Nossa senhora, eu quero sangue. O sangue some sozinho com o tempo. Acho que eu vou... Como eu vou fazer painéis solares nessa área do... Do ventilador aqui da turbina? Aí, dormiu. Beleza. Então eu já posso liberar as portas. E aí quando ele acordar, ele vai fazer o que tem que fazer. Eu vou fazer... Deixa eu ver. Diverso. Vou fazer túmulo. Eu vou fazer aqui, por enquanto. É mais fácil de lidar com isso no momento, mas... Sei lá. Depende do que acontecer daqui pra frente. Beleza. Enterrou. O que ele foi buscar? As coisas estão lá do lado. Ele não pega mais... Agora ele tá protegido... Por... Menos 33. Então, tá menos 33. Tá de boa. Ele pode ficar tranquilo. Pode trabalhar tranquilo. Inclusive, vamos pegar o material que tá aqui fora, né? Aproveitar essa temperatura boa aí. E ir buscar o material que tá longe agora. Aproveitar isso aí. O urso também buscar. Buscar o aço ali. Quebrar isso aqui. Desconstruir. Mandar ele pra fazer todas essas coisas que... Tava complicado de fazer antes. E ficar de olho na temperatura. Dura menos 26. Tá de boa. Tá. Eu quero evitar de usar o esqueminha de fazer caravana, tá? Pra buscar os materiais longe. Quero evitar que eu acho que tire um pouco da graça do desafio, tá? A não ser que seja uma coisa muito específica. Tá. Eu vou evitar. Tipo, cai uma cápsula de... Com muita coisa pesada lá no canto do mapa. Ah, não, mano. Aí você vai zoar o cara. O cara tava indo bem, pô. Dormiu no frio. Ó. Já não tá mais dando conta aqui, ó. Vamos aumentar. Na verdade, eu acho que aumentar a temperatura não adianta. Ele tá no limite do que ele consegue aquecer. Ixi, menos 43. Gabriel. Que esperto, mano. Não tem orelha, mano. Perdi a orelha. Tô com 75% da audição. Acho que ele não vai pegar hipotermia, não. Aí tá bem agasalhadinho. Mas aqui dentro, o fato dele dormir no frio, tá zoando ele. Então eu vou pôr mais um aquecedor aqui dentro e depois eu vou trocando de lugar. Agora eu tenho duas baterias. Aí, dois aquecedores. Beleza. Agora eu já não durmo mais no frio. Tem um limite, tá, pro aquecedor. Tem um limite. Ele não é pra sempre, não. Que ele consegue... Não adianta nada eu subir a temperatura alvo aqui do aquecedor. Não adianta nada eu levantar ela aqui pra 200 graus. Porque ele tem um limite de aquecimento. Ó, o sangue começa a sumir. Ok, tudo certo. Vamos continuar as medições aqui. Então são mais três blocos pra cá. Ok, dois aqui, dois aqui, um ali. Essa aqui é a distância. Vou usar um quarto aqui do tamanho pro aquecedor. Porque eu também não sei se eu vou ter aço suficiente pra tudo isso. Porque além de tudo, eu preciso ainda da... De construir o smelter, né. Pra começar a derreter as coisas que eu não tô usando pra fazer aço. Forno elétrico de fundição. Eu vou colocar ele, por enquanto, aqui. Ok, uma temperatura. Isso aqui eu vou deixar desligado, por enquanto. Alternar aqui pra desligado. E vou puxar o fio lá pra cima. Será que alcança aqui? Alcança. Ok, beleza. Agora vamos colocar a tarefa aqui. Adicionar tarefa. Fundir escória de metal. Sempre. Eu só tenho uma escória aqui no momento, né. Ele tá indo buscar mais coisa. A temperatura tá em menos 26. O Gabriel é o bicho, tá vendo? Com esse equipamento novo aí, eu fico mais sossegado. Aqui ele já pegou tudo. Aqui ele já desmontou e pegou tudo. Aqui não tem mais nada. Aqui ele já desmontou. O que tem pra pegar mesmo é só esse aço que tá aqui, ó. 101 de aço, que é muita coisa, né. Bom, com o smelter agora eu posso ir fazendo isso aqui, ó. Adicionar tarefa. Fundir arma. E aí ele vai fundir a faca. A roupa eu acho que ele não vai conseguir fazer nada no momento. Porque não é uma roupa que vai metal, né, nem nada. E eu acho que eu já recuperei todo o material, né. Não, ainda faltou 26 de aço. Agora é só esperar terminar a pesquisa dos painéis. Porque o... Um das estruturas mais... Tem que desligar isso aqui, porque isso aqui... Isso. Quanto deu de aço aí? Vamos ver. Carregando, deu 7 de aço. E tem que desligar isso aqui, ó. Porque ele fica gastando energia. Aí. Vou buscar o último resto. Boa, Gabriel. O Gabriel tá se dando bem aqui, mano. Tá, tá. Essa roupinha fez a diferença. Fez toda a diferença. Tá ficando um boneco de neve. Aí sim. Bom, agora é só aguardar a pesquisa do painel solar. Vamos dar um tempinho aqui pro Gabriel pesquisar. Agora é só aguardar. Ou se vier um evento, né. Bom, ok. No finalzinho aqui da pesquisa aqui... Bom, como eu falei, né. O mod aqui do 4X aqui ajuda muito, né. Ajuda muito, muito o mod. Porque tem certos momentos aqui que a única coisa que você pode fazer é esperar a pesquisa. Ele pesquisou quase tudo. Quase ele terminou. Aí aconteceu a invasão aqui. Eu pensei que ele tinha um parentesco comigo. Não tem não. É o nome do cara. É o nome da facção. Cacroler parentesco. É, verdade. Aqui aparece facção. Tô viajando. Vamos lá, Gabriel. Sua vez de brilhar de novo, mano. Vamos ver. Quero ver o que você vai aprontar. Agora nesse friozinho aqui. Itens. O que ele tem? Não, esse sou eu. Burro. Cadê o cara? O que ele tem? Ele aguenta menos 23, mas ele vai atacar imediatamente. Imediatamente. Mas ele já vai chegar aqui zoado. Vou até soltar aqui, ó. Vamos ver se é isso mesmo. É, já chegou com hipotermia. Já chegou tremendo. Ele tem alguma coisa? Algum bônus de velocidade? Sempre bom prestar atenção nisso, tá? Não, ele é vagaroso ainda por cima. Ele tem menos 20% de velocidade de movimento. Esse cara vai ser kaitado bonito, mano. Esse cara vai ser kaitado bonito. Vai, Gabriel. Mostra como faz. Só não fica errando, né, mano? É mancada. Passar vergonha. Vai, Gabriel. Passar vergonha. 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 Toma Vagabundo Esse bagulho aqui é feito do que? De aço, beleza Então Tarefa Fundir arma É aço, é assim que eu vou pegar aço, mano Pra quem não entendeu ainda É dessa maneira que vai acontecer Peraí Eu tiro a roupa dele? Caravana para Cassusopium Rolou Gabriel, desveste o cara Ok Faz um túmulo Aqui eu vou acumular meus inimigos Vocês não estão entendendo Primeiro deixa eu ver a missão Que expira em 14 dias, vamos ver É uma missão uma estrela Um assentamento próximo Cassusopium Tem uma solicitação comercial especial Eles gostariam de comprar Sete componentes Custando 224 Em troca 36 anos de idade Emoldurador chamado Chapo vai se juntar a você E você pode Ele é um emoldurador Significa que ele é um artista? Ou que ele é um fabricador? Você pode escolher Um dos colonos participantes Para receber três De favor real Do Império do Êxodo Se você quiser fazer o comércio Envie uma caravana Com os itens solicitados O tempo estimado de viagem É sete dias Meu Deus do céu É muito longe Deixa eu dar uma olhada No mapa É extremamente longe Sete dias Nesse frio Eu acho que não dá para fazer Essa missão não Eu estou aqui Tem que trazer até aqui Eu queria fazer, mano Mas aí se acontecer uma invasão Os caras vão queimar tudo aqui Então não Vou pular essa missão E o grupo caçador de humanos Eu acabei não vendo o que que era Mensagens Grupo caçador de humanos Ir para a área Ah, nossa Que grupo, né? Ou tem mais entrando? Não, não tem Gabriel, isso demorou demais, mano Deixa essa lab do lado de fora Acho que está quase na hora de eu dormir Meio dia Restrição Está nada Aproveitar para pesquisar Então minha comida está aqui dentro Pronto Enquanto ele fica lá fora Olha lá Eu acho que já era para ele ter caído Eu não quero arriscar Tomar um arranhão de coelho Ou tomar uma mordida dele E pegar uma infecção de graça, mano Não quero E eu esqueci de desligar isso aqui Vermissão Zumbido psíquico Um emoldurador de 34 anos de idade Chamado M.M.M.M.D. M.M.D. Está pedindo ajuda Ela está É, mulher Ela está se escondendo de uma personalidade mecânica Vingegativa Que ela ofendeu recentemente Ela quer fugir Se não está você em colônia Se ela chegar até você A mente da máquina Atingirá a colônia Com um zumbido psíquico de level baixo Do gênero masculino por 4.4 dias Reduzindo o humor de todos os colonos Do gênero masculino Desesperado para ficar escondido Mas afina ser incapaz de lhe dizer mais sobre Dela self Seria hair self Mais um colono No momento Não é uma boa ideia Nem comecei a preparar comida ainda Não Não vou ajudar não Estou preocupado que esse bicho aqui Que ele não caiu mano Ae, caiu Cadê ele agora? Vida selvagem Foi embora Desistiu Arregou Como é que está isso aqui? Toca de pano Eu terminei a pesquisa do painel Eu acho que vou fazer pelo menos Dois painéis eu acho Energia Um painel solar Aqui vou gastar 100 Aí eu tenho Será que eu tenho Acho que tenho Beleza, dá pra fazer dois E aí eu acho que isso garante A minha hidroponia Acho que isso garante Minha hidroponia Eu não posso ficar Ficar arriscando Não ter energia Porque se acabar a energia Eu estou lascado Sobrou exatamente 100 De aço Não, sobrou mais 126 Sobrou É, 126 Bom, agora eu tenho energia garantida Agora é só esperar A hidroponia Vamos aguardar Bom, então No finalzinho da pesquisa Quando o Gabriel ia finalizar A hidroponia Caiu uma cápsula de escape Vamos dar uma olhada O que que é Opa, é um inimigo O que que é item? Não tem nada Item nada Social Perfil Muito neurótico E aprendiz É um lixo, né É um lixo Só deixar morrer E deixar apodrecer Mas eu preciso disso aqui Isso aqui eu quero Isso é importante Ok Deixa o Gabriel continuar ali A pesquisa Aí, ó Tela de pesquisa Ele vai agora pra Metalurgia Usinagem Não, agora eu preciso de Bom, eu já tenho O que eu mais preciso, né Que é hidroponia Painel solar Eu já tenho isso aí Isso aí é o basicão Então Eu vou agora Pro comércio, né Pra eu começar a trocar Preciso de microeletrônica Essa pesquisa vai demorar Deixa eu pesquisar ela aqui Ok E eu preciso começar A trazer pra cá Fazer mais um Mais uma zona Uma zona de despejo Pronto, deixa assim Pra cá eu vou trazer Proibir tudo Calma, antipsico Aí, mano Pra cá eu vou trazer Pedaços de escória de aço Quero aqui, ó Em prioridade crítica E aí eles vai trazendo pra cá Quando eu juntar Uma certa quantidade Eu vou e E faço tudo de uma vez Bom Vamos fazer nossa Horta hidropônica Pra finalizar o episódio Mas antes eu preciso Eu precisaria de um aquecedor Lá dentro, né Esqueci desse pequeno detalhezinho Eu tenho o suficiente Pra fazer Mas eu não sei Se a temperatura Lá dentro vai dar Talvez se eu abrir Essa porta Se eu manter Essa porta aberta A temperatura Aqui dentro Tá 20 e poucos Questa disponível Ascensão real Tá, essa quest Não dá pra fazer, né Ela é só Late game Essa quest Então não tem o que fazer Eu tô no calmante Se eu abrir Essa porta aqui O ideal seria Eu ter uma parede De isolamento dupla Tá, pra quem não sabe O melhor isolamento É o isolamento duplo Ele é a mesma coisa Que o triplo Tá, então não adianta Sair construindo Um monte de parede Mas eu acho Que eu não Acho que eu vou ter que Passar esses dois Aquecedor pra lá E dormir no frio Eu vou movimentar Os dois pra lá E aí conforme For entrando o material Eu vou fazendo Mais aquecedores Do lado de cá Só que no momento Eu não tenho o que fazer Eu tô de mãos atadas Porque eu preciso Aquecer a área Daqui onde eu vou Plantar Aí a temperatura Tá ok agora Beleza Vamos ver se a gente consegue É Aqui ó Bacia hidropônica Vai aqui Sobrou 26 Exatamente Quanto custa O aquecedor Custa 50 Opa Por que que Deu zika aí? Ué Sacanagem Importante Reparar as coisas Ele plantou arroz Plantou arroz em tudo Tá? Se você olhar aqui Na área de De cultivo Vai perceber que A bacia hidropônica Ela fica verdinha Porque ela tem 240% de velocidade De crescimento Minha comida Minha comida tá bem No finalzinho Eu vou Colocar meu fogão Aqui dentro E tem que ser E agora hein Vai dar pra fazer o fogão? Acho que dá Porque eu tenho Aço lá fora Pra pegar Eu tenho Eu tenho Um pedaço de aço Lá fora Pra pegar Esse corpo aqui Eu ignoro E assim que ele acordar Transportar Esses pedaços de aço Que vão salvar A pele do Gabriel Pra quem não entendeu ainda É exatamente Essa mecânica Que vai rolar aqui Ele vai dar 26 Vai dar 46 Ele já plantou arroz E eu preciso ligar Isso aqui né Vamos ligar Pra ver como é Que vai se comportar A minha energia Eu tô curioso Pra saber Se esses dois painéis Tem que ligar Isso aqui também Opa Mais uma As cápsulas são boas Porque elas trazem Aço tá? Elas trazem O metal aqui Eu transformo em aço Vamos ver o que que é Outro inimigo E ele tá com um casaco Como é que tá Esse casaco aí 76% Tem uma calça De couro leve Com 94% Ele tá com Dois despertar Isso é perigoso né Isso aqui é droga Eu tenho calça Eu tenho uma calça Sintética Que ela me dá Um isolamento De frio De 4.4 graus Essa calça dele Dá um isolamento De 2.4 Então é pior Eu vou desvestir Né Ir lá e desvestir o cara O problema é dele Talvez ele morra Até eu chegar lá Não Pelo menos Transporta aqui o negócio Priorizar o transporte Então agora eu tenho Já o suficiente Pra fazer o outro aquecedor Eita hipotermia Menos 56% Uh Vai pra dentro Gabriel E aqui dentro Tá menos 38% Menos 38% Eu suporto Deveria pelo menos né É Suporta Suporta Tá de boa Tá lá A hipotermia vai baixando Eu não posso ficar muito tempo Com hipotermia não Eu não tenho material ainda Mas eu preciso ligar isso aqui Esse aqui eu já mandei ligar Deixa ele dormir Deixa eu ver aqui Guia médica 9.2 Tá parada a hipotermia Eu tenho que manter os aquecedores aqui Tá Não tem jeito Não tem jeito Porque eu preciso manter essa O que ele tá indo buscar? Temperatura fora Menos 62% Gabriel 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 Cadê as coisas? Ah tá aqui É importante isso mesmo Gabriel? Você tem certeza? É melhor Por enquanto não Deixa eu ver como é que tá aqui Minha hipotermia Nossa tá subindo muito rápido Não dá não Eu tô com pouco isolamento Subindo muito rápido Prioriza isso aqui Priorizar a função Aí vem meu aço Certo? Agora eu posso fazer o aquecedor Daqui desse quarto aqui Ah eu mantive a porta aberta Não não mantive não Tô viajando Temperatura Um aquecedor Pro quarto principal Ele vai aquecer o suficiente? Como é que tá a temperatura? Aí boa Ó Dentro de casa eu tô Perdendo a temperatura Nova missão ativa Nave para as estrelas Tá Isso aqui é só aquela que avisa Onde tá a nave pra ir embora E esse aquecedor aqui 25 Temperatura aqui dentro Menos Caindo, caindo Beleza Aqui eu consigo controlar A temperatura do Gabriel Ele já deve ter parado De tremer essa altura Perdeu a orelha de graça Deixa eu pegar isso aqui Que isso aqui é importante Isso aqui vale um troquinho Já tá vindo buscar Menos 58 A temperatura Tá chegando O inverno né Dia 15 Chega o inverno Aquelas roupas Que ficaram lá Vai ficar lá mesmo Tá E aqui já tá rolando A pesquisa já Da microeletrônica Pra eu poder fazer Comércio espacial Sobrou 16 de aço E eu preciso Esperar mais cápsulas Caírem Pra eu continuar Esse processo De fabricação Não tem o que fazer Bom Deu certo Tá crescendo Peraí Como é que tá a energia Acho que a lâmpada Tá em descanso Agora né Desligado Para o período De repouso Da planta Isso mesmo Isso aqui Eu deveria ter desligado Já Porque isso aqui Fica gastando energia A toa Eu preciso prestar Atenção nisso E vamos Finalizar esse episódio Por aqui Gabrielzão Meteu o bronco Nesse episódio Se deu bem Mano Ainda bem que eu consegui A roupa né Porque agora A temperatura externa Já tá Menos 68 Eu não ia conseguir Fazer nada lá fora Sem roupa Ainda bem que deu bom Acho que eu preciso mudar Aqui só nas políticas De droga Roupas atuais Alimentar Drogas Sem drogas Sem drogas Ele só vai usar Isso aqui Se ele entrar Num colapso O despertar Eu não sei se o despertar Conta como droga Eu posso estar falando besteira Não Conta como droga Estimulante Ele é muito bom Ele deixa o cara Loucão Fica muito eficiente Mas depois Na sequência O cara fica Zoadaço É tipo Como é que eu posso dizer Que droga Que faz isso Na vida real É como se fosse Um êxtase O cara entra Em frenesi Fica super ativo Mas depois que vem O efeito Vem de uma vez Todo o tempo E toda a energia Que o cara usou Depois é cobrado De uma vez Então isso aqui Faz a mesma coisa Então vamos aproveitar E finalizar esse episódio Por aqui O Gabriel está indo bem Olha como é que está A base já A gente se vê No próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo